Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Um dos maiores jogos de todos os tempos simplesmente está sendo super mega ultra odiado por todo mundo. Não interessa se o cara é fã de longa data desse jogo ou se simplesmente o cara acabou de conhecer o jogo agora. O fato é que Shenmue está sendo simplesmente massacrado pela internet depois do seu anúncio pela E3. Sim, é um dos jogos mais esperados desse ano, principalmente para a galera que gosta de Shenmue e que está na fome por esse jogo, mas que veio decepcionando aí uma parte dos fãs aí de forma bem agressiva e infelizmente triste. Então a gente vai falar basicamente disso aqui hoje. Como um dos melhores jogos aí de todos os tempos, a sua continuação está sendo odiada pelos fãs antes mesmo do jogo ser lançado. E eu vou explicar. Então antes de começar o vídeo, deixa seu like aí rapidão, ajuda a nós aí, se inscreve no canal e vambora para o vídeo. Bem, primeiro vamos para a raiz da árvore mesmo, lá para o início de tudo. Shenmue, o que é Shenmue para quem não conhece? Shenmue é um jogo que quebrou paradigmas para a sua época. É um jogo gigantemente, bizarramente grande para aqueles padrões, para aquela época. Antes mesmo de GTA ter aquele mundo aberto de GTA, Shenmue tinha o seu mundão grandão, vivo, rico e cheio de detalhes. E é basicamente isso que fez a galera amar esse jogo. Tanto que o jogo teve uma sequência, também saiu Shenmue 2, lá em 2001 e acabou por aí. Depois a gente não teve mais nada relacionado a Shenmue, são quase 20 anos aí sem o jogo, sem uma continuação. Pelo menos, por enquanto, porque o 3 está para sair. E é ele que está sofrendo os hates absurdos. Mas o Shenmue, ele é considerado um jogo tão querido pelos fãs, tão amado. E teve tantas ali, pedidos, assinaturas na internet para fazerem um Shenmue 3. Que cara, é bizarro, não está nos gibis aí não, a galera curte pra caramba esse joguinho aí dos japas. E esse jogo ele faz muito por merecer. O Shenmue, basicamente, além dos seus gráficos belos pra sua época, ele é um jogo muito à frente do seu tempo. Ele é um jogo que não foi devidamente na época recebido pela galera e acabou nem vendendo o tanto que ele gastou. Cara, ele gastou 42 milhões de dólares. E em 99, isso era dinheiro para um cara... Hoje ainda é, mas em 99 era muita grana isso. E o jogo gastou muito. Ele é um dos responsáveis que dizem que, inclusive, ajudou a SEGA. Ajudou, entre aspas, a SEGA a sair do mercado de consoles. Porque foi um puta gasto esse jogo e esse jogo não se pagou. Ele é muito avançado, ele é muito grande. O jogo, ele é tão imersivo. É um dos jogos mais imersivos que você vai jogar na sua vida. Parece que você está dentro dessa merda desse jogo. Porque nesse jogo, ele tem um bairro, um mapa aberto. Que é muito fiel às construções ali orientais. E o interessante dele é que tudo ali é vivo. Tudo, basicamente, você sente que tem vida. Principalmente os NPCs. Cada NPC, não é aquele NPCzinho que você joga o RPG, né? Passa uns NPCs aleatórios ali. Você não pode nem falar com o NPC. Aqui não. Aqui todos os NPCs têm uma vida. Têm uma casa. Têm uma rotina. É tudo devidamente programado por esses personagens. Eles têm umas falas. A maioria tem algum tipo de quest. Alguma trilha a seguir. Uma quest, às vezes, super inútil para o game. Mas que você pode seguir. Outras, talvez, mais importantes e mais interessantes. Mas cada um tem o seu papelzinho na história. Cada um conta alguma coisa. Cada um mostra alguma coisa daquele local. Que deixa o jogo estritamente vivo, cara. Parece que você está ali dentro. E esse jogo lançou muitas tendências, né? O mundo aberto dele, mais sandbox ali. Traz muitos jogos ali de mundo aberto. Como GTA. Que mal ainda tinha sua identidade nessa época. E jogos hoje, como Yakuza. O Persona. São jogos que beberam muito dessa fonte. Do que o Shemui lançou na época. Então, a gente tinha basicamente de tudo. E não era só isso, né? O jogo tinha um ciclo de vida e noite. Tinha acontecimentos. Missões que só aconteciam em certos horários. E você tinha que esperar isso acontecer. Então, realmente, parecia que você estava vivendo o jogo. E aí, você tinha que buscar outras coisas para fazer. E o jogo tinha muita coisa para fazer. Vários minigames. Várias coisas aleatórias ali. Que você podia fazer. É basicamente um jogo riquíssimo em detalhes. E é isso que, basicamente, faz o Shemui ser tão amado. E eu me empolgo aqui falando. Porque, assim, esse jogo é muito bom. E eu tenho que rejogar ele. Porque o 3 está saindo. E o 3 aí, né? Que foi anunciado. Ele está sendo produzido pelo Yusuzuki. Esse tiozão japonês aí gostoso. Que é o mesmo que criou, né? O mesmo diretor dos Shemuis. E o legal é que a SEGA, né? Diferente da Capcom. Que não deu autorização do Mega Man. Ou a Konami. Que nunca daria as autorizações ali de Castlevania para o IGA. Tanto que ele criou esse jogo novo dele aí. O Ritual of the Night, que está maravilhoso. A SEGA deu o nome de Shemui. Deu as licenças especiais. E sim. Ele pôde pegar lá. Fazer um crowdfunding. Para a galera doar, né? E assim ele conseguir criar o Shemui 3. Com seus nomes, personagens. Tudo direitinho. Nada de sucessor espiritual. E sim uma sequência direta. E o cara lançou com a ideia de resgatar pelo menos 2 milhões. E ele conseguiu quase 7. Sim, muita grana para um jogo aí semi-indie, né? Mas você vê como o Shemui era tão religioso. Que foi feito com 48 milhões. Isso não chega nem aos pés, né? Mas ainda assim ele promete fazer o que o Shemui faz. Um jogo riquíssimo em detalhes. Com um mundo vivo. Cheio de minigames já conhecidos. E minigames novos. E etc. Enfim. Basicamente esse é o resumo do Shemui. Eu levei 7 minutos do vídeo para contar isso aqui. Mas que se dane. Então. Chegou o anúncio dele. Mostrou ele mais na E3. A galera feliz da vida. Alegre a cantar. Aí mostrou um anúncio, né? O jogo vai sair para PS4 e para PC. Mas cadê o logo da Steam ali? O logo da Steam foi substituindo... Opa! Epic Games Store. Oh, meu Deus do céu. Os fãs ficaram muito bolados mesmo. Se você não sabe mais ou menos o que está acontecendo. A Epic Games Store simplesmente está comendo várias exclusividades de jogos. Ela oferece uma boa quantia ali, né? Uma boa divisão de lucros. Bem melhor. Bem mais gostosa que a Steam. E a galera vai e coloca o seu jogo lá. Por que não? Eu faria isso talvez. Só que ela quer bater de frente com a Steam. Isso não tem problema nenhum. O grande problema... Ela é horrível. O sistema da Epic Games é ruim. Ele tem vários problemas, cara. Várias gente reclama das features ali da Epic Games. Eu não me ligo muito. Porque eu simplesmente abro a Epic Games. Clico no jogo e vou jogar. Eu não ligo muito mais para essas paradas. Mas basicamente quase tudo que a Steam tem, a Epic Games não tem. Eu acho que nem com sistema de conquista a Epic Games tem ainda. Então ela quer pegar grande parte do mercado de jogos ali para ela. Mas é uma plataforma bem zoada. Se eu não me engano ela tem que ter problema para você conseguir pagar as paradas. Que é só em dólar que você consegue pagar. É algo assim. E a galera fica pistola com isso. Porque realmente é uma plataforma ruim. Todo mundo odeia a Epic Games hoje em dia. É uma das coisas mais odiadas. Se você parar para ver. E com um certo motivo de razão. Se ela quer pegar muitos jogos. Trazer um público. Ela tem que melhorar. Ela está fazendo uma imagem muito negativa dela em questão a isso. Minha opinião. E aí o Shibui 3 vai para a Epic Games no seu primeiro ano. Ele só vai ser lançado para a Steam um ano depois. E a galera ficou puta. Porque muita gente ajudou o jogo. Doou dinheiro antecipadamente para o jogo. E queria jogar essa merda na Steam. E quando saiu o cenário da Epic Games. Ele simplesmente queria um dinheiro de volta. Falando não vou ajudar essa merda aqui. Se vai sair na Epic Games. Eu quero meu dinheiro. E aí que surgiu a primeira grande polêmica. Que foi a declaração dos caras. Que falaram que tinham planos de lançar na Steam. Mas que decidiram junto ali com a distribuidora. Que a Epic Games se torna o melhor local. Eles falaram. Aqui vai ser lançado aqui mesmo. Vai ficar aqui. Solamento. Você quer seu dinheiro de volta? Meu amigo. Sinto muito. Vai trabalhar. Porque esse aqui a gente não vai devolver. É basicamente isso. Eles falaram que a devolução do dinheiro não seria garantida. Neste caso. E acabou. Depois eles deram uma mensagem falando que estão avaliando a situação. Não sabemos se vão voltar atrás ainda não. Mas por enquanto a frescura é essa. A notícia fresca é essa. E basicamente eles não vão devolver o dinheiro. O que fez a grana ficar a pé da vida. Já estavam puta pelo fato de ela sair na Epic Games Store. Estão mais puta ainda. Por causa que eles não querem dar refalde. Não querem devolver a grana de quem ajudou. E isso daí é a grande teta. E está fazendo um dos jogos que tem potencial de ser um dos melhores jogos desse ano. Visto ao background do criador da empresa. Ter uma imagem extremamente negativa por causa disso. E ser odiado por todos. O que é uma pena cara. Esse jogo é gostoso demais. Muita gente fala né. Que a Epic Games está criando um monopólio e tal. Eu basicamente não acredito nisso. Embora sim eu concorde que o launch da Epic Games é cagado. Eu não concordo muito que esteja criando um monopólio. Porque jogos são um produto. Você não tem jogos em uma só plataforma. Você tem jogos distribuídos em várias plataformas. E a única forma da Epic Games conseguir ganhar da Steam. É conseguindo exclusivos. Mas também melhorar o seu sistema. Coisa que ela não está fazendo. Mas ainda assim não é monopólio. É igual você ter uma receita de bolo que só você sabe. Tá ligado? E você ter várias padarias querendo comprar. Mas uma te ofereceu para vender só nela por 90% do lucro. Então você vai vender a sua receita de bolo ali. Isso é monopólio de bolo? As pessoas deixam. Não podem nunca mais comprar bolo. Só que não for comprar ali. Não. Apenas não vão comprar a sua receita. E é basicamente assim que eu vejo. Jogos. Títulos de jogos em si. É feito por uma pessoa. Grupo de pessoas. Uma empresa. E aquela empresa decide onde quer vender o seu produto. Então isso não se torna monopólio. Monopólio seria se a Epic Games simplesmente tirasse todos os jogos da Steam. E não deixasse a Steam fazer mais jogo nenhum. Lançar mais jogo nenhum na plataforma dela. Isso seria monopólio. Enfim. Ainda assim é horrível. É péssimo. Eu queria passar essa notícia aqui para vocês. Que é bem ruim ver isso. Muita gente boicota a Epic Games. E eu acredito que isso até atrapalha nas vendas do Shenmue. Eu acho que é burrice da própria empresa. Talvez ficaram gananciosos aí pela divisão dos lucros. Que é bem mais tentador de fato que a Steam. Mas tem o fator fan boicotando ali em cima. Que pode impactar nas vendas dela. Então é isso. É só o tempo de lá. Vamos ver o que eles vão fazer. Se eles vão desistir. Se eles vão voltar atrás. Eu espero ver. Porque Shenmue é um jogo muito bom. E eu queria que as pessoas jogassem mais ele. E não vissem ele mais com uma imagem negativa. Ainda mais porque esse jogo é uma continuação. Então você vai ter que jogar o 1 e o 2 para jogar o 3. E então vai fazer ele ficar bem desconhecido. Apenas para a galera que jogou esse jogo. Ainda bem que ele está disponível na Steam. Se você não jogou eu até recomendo. Enfim. Basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Passar essa mensagem. É triste. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui.